Música 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 Eu vou subir no ar, vem aqui Pois a nossa humildade rasgar Suas partes, sua alma e mais Eu vou subir no ar, vem aqui A magia se alimentar Tua ação que está sempre a sonhar Pois a glória acabava Não tem nada voltava Não tem nada voltava Vem vindo ao evangelho do mal Vem vindo ao evangelho do mal